Nesse vídeo eu vou te apresentar um addon muito top de aviões aqui para o Minecraft de celular, console e também a versão Windows 10 Edition que é a que eu estou jogando agora. Bom galera, basicamente esse aqui é um addon que vai estar adicionando aviões aí no seu Minecraft e ele é um addon muito, mas muito top. Os aviões deles são bem legais e a gente pode estar craftando eles no modo sobrevivência aqui do Minecraft também, o que é muito, muito legal. É muito importante lembrar que os crafts não são tão fáceis assim, você vai precisar de vários itens, por exemplo, você vai ter que fazer o motor, fazer a hélice do avião, fazer o banco, fazer várias coisas do avião até que você chegue no resultado do avião, né? Que você tenha todos os itens para fazer o avião, então isso é bem legal. E uma coisa bem importante também é que os aviões eles quebram, eles tem chave, você pode colocar combustível, é muito legal mesmo, galera. Eu curti demais esse addon e recomendo muito para você que está procurando um addon de aviões aqui para o Minecraft. Vou mostrar para vocês um pouco mais aí para frente como é que funciona tudo certinho. Mas olha só, a gente tem aqui várias coisas que a gente pode estar utilizando aqui nesse addon, isso daqui serve para fazer o avião. A gente também tem essa roupa aqui, que inclusive eu vou pegar, que é uma roupa de piloto. A gente também pode fazer essa roupa, né? Essa armadura de piloto aqui, bem legal no Minecraft. E olha só, mano, esses aqui são os aviões quebrados, né? O avião inteiro, o avião novo, a gente não vai estar conseguindo ver aqui, mas vou já mostrar para vocês na outra crafting table, que eu vou ensinar para vocês como é que faz também. E, mano, vocês podem ver que a gente tem diversos aviões, né? Inclusive, alguns aqui um pouco mais quebrados, outros um pouco menos quebrados, enfim. Mas é bem top mesmo. E a gente pode colocar, inclusive, também habilidades. Por exemplo, eles podem tacar explosões, eles podem atirar, podem fazer várias coisas bem legais. Mas olha só, vou botar essa roupa aqui, mano, e vamos ver como é que ela é. Ó, é uma roupa de piloto. Ela está um pouco bugada aqui porque eu estou usando a textura de animação, né? Mas beleza, não tem problema. E, mano, top. Essa roupinha aqui está show, velho. Inclusive, olha só, ela dá um efeito aqui de visão noturna, mano. Isso aqui é bem legal. Mas deixa eu tirar essa roupinha aqui, eu não quero ela não. Eu quero ficar assim mesmo. Show de bola. Então, rapaziada, olha só. Para a gente fazer a nossa crafting table especial aqui, onde a gente vai fazer os nossos aviões. Basicamente, a gente vai vir aqui na crafting table normal. Na verdade, deixa eu botar no game mode zero aqui, no sobrevivência do Minecraft. O craft é o seguinte, mano. A gente vai colocar a crafting table aqui no meio e arrudiar ela aqui com um pouco de ferro. E aí a gente faz essa mesa de artesanato de aviação. Aqui é onde a gente vai fazer os nossos itens para a gente conseguir fazer o nosso querido e maravilhoso avião. Se você não sabe, basicamente, a gente pode vir aqui, ó. Seu Minecraft vai estar assim, né? E aí você vem aqui nessa lupa e aí você clica aqui, ó, nessa opção craftável. E aí você consegue estar vendo todos os crafts. Vocês podem ver aqui, ó. Tem a asa do avião, tem um assento, né? No caso, o banco. A gente tem aqui isso daqui que eu nem faço ideia o que é. A gente tem a cauda do avião, tem um combustível. Também tem a chave que a gente precisa para conseguir fazer o avião funcionar. Então, assim, é um addon bem top mesmo. E aqui a gente tem os aviões, né? A gente tem avião de madeira, que a gente pode fazer o upgrade, né? O avião de madeira é o primeiro que você precisa fazer. Que é, no caso, com esses itens aqui padrão. E aí depois você pode estar fazendo uma melhoria nele. Fazendo um de redstone, um de diamante. E, enfim, basicamente é isso, galera. Mas deixa eu fazer o seguinte. Eu quero pegar aqui um avião. E eu vou pegar isso daqui também. Mano, isso daqui parece uma nuke. Eu não sei se a explosão dessa TNT é realmente absurda. Mas eu vou testar aqui. E eu quero pegar também alguns aviões para mostrar para vocês, né? Porque, cara, o addon é de avião. Então, eu quero mostrar aqui para vocês isso daqui. Ah, o que é isso daqui? Bombardeiro? Meu amigo! Galera, eu não tinha visto isso daqui, não, meu parceiro. Olha o tamanho desse avião, rapaziada. Mano, isso daqui parece um avião do exército. Ah, está sem combustível. Eu tenho que pegar o combustível e a chave também, né? Para poder fazer o avião funcionar. Então, vamos pegar aqui, ó. A gente também, quando o avião quebra, a gente tem um kit de reparo. Que a gente pode reparar o nosso avião. Olha só que doido, velho. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. Vou colocar combustível aqui. Beleza. A gente pode colocar a chave também, se a gente quiser. É, mas o avião já está funcionando. Meu amigo, o avião é muito rápido. Ó, toma. Nossa senhora, galera. Deixa eu seguir daqui, mano. Esse avião é muito grande. Não dá para dirigir ele, velho. É muito, muito grande. Mas vamos testar os outros aqui, ó. Esse daqui pareceu um pouco menor. Então, deixa eu... Espera aí. Eu não consigo colocar esse avião no chão. Por quê? Ah, esse daqui está quebrado, velho. Eu peguei o resto de avião. Deixa eu pegar um avião aqui novinho em folha. Aí, peguei um aviãozinho aqui novinho em folha. Não, esse daqui não. Esse daqui é muito grande. Esse daqui. Olha só. Esse aviãozinho aqui, show de bola. Ó, esse daqui é da água, velho. Esse daqui é bacana, velho. Então, a gente pode fazer o seguinte. A gente coloca o combustível. Pronto. Já coloquei. Agora a gente pode montar nele. E sair voando. Ó, esse daqui dá para voar mais de boa. Dá para ver as coisas. Inclusive, se eu botar aqui na outra visão, ó. Dá para a gente ver também. E para você dirigir, né? Para você fazer o avião subir ou descer. Basicamente é o seguinte, galera. Você vai subir nele. Vai apertar para andar para frente. E olhar para cima para subir. E olhar para baixo para você descer, beleza? Então, é uma mecânica bem simples, né? Para você estar dirigindo o avião. Esse daqui... Não, velho. De novo. Eu estou pensando que é um avião diferente. Mas é o mesmo avião. Esse daqui é o de diamante. Olha só. Ele é mais diferentinho. Mas é bem top também. Bem bonito, né? E a mesma coisa para ele. Coloca o combustível ali. Você liga ele. Show de bola. Mas eu não quero andar nele. Vamos ver esse outro aqui também, ó. Netherite avião, mano. Esse daqui parece ser um avião menor. Mas acredito que não. Vai ser do mesmo tamanho. Quer ver? É. Um avião do mesmo jeito. Só que só muda a textura. E também a forma de craftar, né? Porque esse daqui é de netherita. Deve ser caro para caçamba. Mas agora eu quero testar o seguinte, mano. Eu vou subir aqui nesse avião. Ah. Esqueci de botar o combustível. Botei. Agora... Pera aí. Deixa eu botar o combustível. Coloca. Aí. Coloquei. Agora sim eu posso voar. E, mano. Olha só. Eu quero testar isso daqui, velho. Eu não sei como é que usa. Tá. Eu não sei como é que a gente usa isso daqui, galera. Sério. Eu não faço ideia. É. Eu realmente não faço ideia, mano. Mas eu consigo utilizar esse outro aqui que basicamente, olha só. Ele faz umas explosãozinhas ali. Dá para atirar. Dá para fazer várias coisas bem loucas com ele. Só que eu só estou conseguindo utilizar ele. Bom. Se você souber como é que eu utilizo esses outros, comenta aqui embaixo, né? Porque eu realmente não estou conseguindo. Mas esse outro aqui é só segurar na tela que ele atira. Olha só, mano. Que doido, velho. Na moral. Muito top. Mas enfim, galera. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí, deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho para receber muito mais conteúdo como esse. Um forte abraço. Valeu. Falouzi. Tchau.